Vai a chuva silenciosa no telhado Pouco a pouco vai molhando a minha rua Vejo a chuva, começo a sentir tristeza Porque ela sempre traz lembranças boas Fico lembrando quase morto de saudade Aquele tempo que tu me querias tanto Choro baixinho e a fria água da chuva Cai no meu rosto e mistura com meus cantos Fico triste vendo a chuva lá fora Porque não tenho seus carinhos que preciso Da solidão fico lembrando seu rostinho E não consigo esquecer o seu sorriso E depois que a chuva cai sobre as campinas Vem o sol com seus raios sem fim E vai a chuva e o sol volta com seu raio Só meu amor que não volta para mim Fico triste vendo a chuva lá fora Porque não tenho seus carinhos que preciso Na solidão fico lembrando seu rostinho E não consigo esquecer o seu sorriso E depois que a chuva cai sobre as campinas Vem o sol com seus raios sem fim E vai a chuva e o sol volta com seu raio Só meu amor que não volta para mim